Música Chora uma forma Chora minha alma Com a sorte a salva chegada No meu sonho Te procuro Chora minha alma Viu? Música 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 O que não me resta aqui, desde o meu peito ouvir O que eu sei que te meti, e eu vou contar Eu choro por ti Fala por ti, eu sentia como um antero pra lá Em teu corpo, em teu peito, e eu vou contar Eu choro em casa Lágrima, quem faz o teu olho? Lágrima, palata, calma Lágrima, a pura linguagem do amor Choro por ti O que não me resta aqui Desde o meu peito ouvir O que eu sei que te meti, e eu vou contar O que eu sei que te meti, e eu vou contar Eu choro por ti